Aparício Morador lá na costa da serra Malandrão muito namorador Nos fandangos lá da sua terra Quando ia dançar vaneirão Só dançava bem agarradinho Era só na base do apertão E a mulher reclamava baixinho Não aperta, Aparício, não aperta Não aperta, Aparício, não aperta Não aperta, Aparício, não aperta Que essa história vai ser descoberta Se eu velho, meu pai está espiando Na peleia e na morte, não aperta Não aperta, Aparício, não aperta Não aperta, Aparício, não aperta Não aperta, Aparício, não aperta Que essa história vai ser descoberta Não aperta, Aparício, larga, menina, rapaz Certas horas o saldo de Aparício Foi dançar uma vaneira marcada Convidou uma morena gorducha Que por ele estava apaixonada E o salão estava muito apertado Era só lá que ele pega e puxa Aparício dançava e pulava E apertava a morena gorducha Não aperta, Aparício, não aperta Não aperta, Aparício, não aperta Não aperta, Aparício, não aperta Dava gosto de ver essa cena A morena empurrava o Aparício E o Aparício puxava a morena Não aperta, Aparício, não aperta Não aperta, Aparício, não aperta Não aperta, Aparício, não aperta Que essa história vai ser descoberta Não aperta, Aparício, larga, menina Porque agora a coisa vai trindar De repente o velhão da gorducha Era um tal de maneca corpício Sapateava e gritava na sala Hoje é eu que aperta, Aparício E tracolho o tatu no candeeiro E o balde ficou no escuro Só se ouvia cochichos de velhas E mulher que gritava em apuro Aperta, Aparício, aperta Aperta, Aparício, aperta Aperta, Aparício, aperta Só se ouvia, gritara, ala, puxa O porpício apertava o Aparício E o Aparício apertava a gorducha Não aperta, Aparício, não aperta Aperta, Aparício, aperta Não aperta, Aparício, não aperta Que essa história vai ser descoberta Se o velho meu pai está espiando Da peleia e da morte inacerta Não aperta, Aparício Aperta, Aparício, Aparício, Aparício